Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do nosso canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e muita paz. Que as suas certezas sejam fundamentadas na paz. Hoje, nosso tema é a ocupação histórica do estado do Pará. Nosso objetivo é perceber a dialética econômica da região e sua dinâmica no processo de ocupação territorial do estado do Pará. A ocupação do estado do Pará se deu a partir do processo de colonização portuguesa no Brasil, que tinha como modelo colonial a colônia de exploração. Assim, os portugueses, ao implantar a colonização na região do atual estado do Pará, selou a conquista da Amazônia, porém provocou a derrocada de vários povos indígenas que povoavam a região do rio Guamá e do rio Pará. Entre os povos que habitavam a região estão os Anambés, Asurinis do Xingu, Paracanã, Zoés, Aparaí, Arara, Paracateje, Gavião, Chipaias, Tupinambás, entre outras populações que foram dizimadas por meio da escravidão imposta pela colonização no foz do rio Amazonas. A historiografia afirma que os primeiros europeus que conheceram a região do foz do Amazonas eram holandeses e ingleses, considerados invasores pelos lusos espanhóis. Nesse contexto, os invasores tinham como objetivo a exploração de especiarias, ou seja, as chamadas drogas do sertão. Todavia, durante a chamada União Ibérica, 1580-1640, amando de Filipe II, rei da Espanha e Portugal, os portugueses conquistaram a região, tendo como finalidade a ocupação da região como território português. Assim, em 12 de janeiro de 1616, com a fundação do Forte Presépio, nós temos a primeira construção significativa na então chamada Santa Maria de Belém do Grã-Pará, na atual cidade de Belém. No decorrer do século XVI e século XVII, diversos acontecimentos colocaram a cidade de Belém como centro do processo do avanço tanto da colonização portuguesa como da modernização capitalista na região amazônica. A partir de 1621, a área foi anexada à província do Maranhão e Grã-Pará. A estratégia da coroa portuguesa era facilitar o contato com a metrópole, considerando que a capital da colônia, Salvador, era complexo e dinâmico à sua comunicação, pois existiam diversas correntes marítimas que atrapalhavam. No decorrer do século XVIII, a região prosperou com a impulsão das lavouras de arroz, cacau, café, canha-de-açúcar, tabaco e ainda da pecuária na região da ilha de Maranjó, tendo como resultado a integração do atual estado do Pará ao Maranhão, ocorrida em 1777. No século XIX, o século da independência do Brasil, diversos fatos históricos marcaram a sociedade paraense e o processo de ocupação do estado do Pará. Além das guerras no processo de independência, principalmente entre portugueses e brasileiros, Belém vai ter um caso significativo nesse momento, talvez o caso mais violento de toda a história do Brasil, que foi o caso do Brigue Palhaço, onde 254 pessoas morreram presas num navio feito de aço, onde os opositores jogaram cal e as pessoas morreram praticamente amíngua. Nesse sentido, durante o período regencial, nesse sentido também, o Pará foi o último estado do Brasil a reconhecer a independência, somente reconhecendo em 15 de agosto de 1823. Assim também destaca, como começamos a falar, o movimento da cabanagem ocorrido no período regencial entre 1835 e 1840. A cabanagem vai tomar o poder por várias vezes em Belém e, consequentemente, em 1840, usando tropas da Santa Aliança, o governo brasileiro vai conseguir abafar o movimento. No contexto da ocupação do território paraense, a primeira metade do século XIX é estagnada. Porém, no contexto da segunda metade, nós temos o chamado ciclo da borracha, onde o bom da ocupação paraense vai acontecer após 1860. Assim, no contexto da ocupação paraense, é preciso destacar dois ciclos da borracha. Primeiro, este que nós falamos, entre 1879 e 1912, e o segundo, durante a Segunda Guerra Mundial. Após um longo período de estagnação, como nós falamos, e profunda crise social e política foi marcada na primeira metade do século XIX, a partir de 1880, é bom reafirmar, quando começa o bom da borracha, conforme os dados do IBGE. O estado do Pará vai receber migrantes e imigrantes de várias partes do mundo, mas o que vai destacar é a quantidade de imigrantes, principalmente da região Nordeste, que vieram para realizar a extração do latex em latifúndio pertencente à chamada elite da borracha. Durante quase 40 anos, Belém do Pará foi a residência do chamado Barões da Borracha, sendo construída na cidade uma réplica de Paris pelo então prefeito Antônio Lemios, uma reforma urbana que deu inveja tanto ao Rio quanto a São Paulo. A província do Pará tornou-se estado em 1889, com a chamada Proclamação da República em 15 de novembro. Na década de 1910, termina o ciclo da borracha. O Pará volta à condição de servidor, ou seja, de fornecedor de matérias-prima para a região do centro-sul brasileiro. Por outro lado, conforme a historiografia nacional, durante a Segunda Guerra Mundial, pelas mãos do governo Getúlio Vargas, foi retomada a produção da borracha, que é chamada do segundo ciclo, a extração do latex para a exportação, principalmente para os Estados Unidos, o que ficou conhecido como o segundo ciclo da borracha, e se destaca o conceito do soldado da borracha. No contexto da ocupação, um momento que vai ser bastante destacado é o momento dos governos militares. O processo de ocupação se deu com o lema Terras sem homens para homens sem terras. Nesse sentido, foi realizado um grande plano de colonização das terras que margeavam as estradas que ligavam Belém-Brasília, Brasília-Belém, principalmente no sul e sudeste do Pará, onde foram implantados diversas agrovilas, assentamentos, e novas cidades surgiram. Nesse contexto, muitos migrantes estrangeiros e imigrantes brasileiros foram atraídos, principalmente do Nordeste, de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo e do sul do Brasil. Também encontra neste contexto, no contexto do avanço da ocupação promovida pelos governos militares, os pesquisadores, principalmente da Inglaterra, da Alça e da França e de outros estados europeus. Conforme estudiosos, muitos planos e assentamentos fracassaram neste contexto da ocupação promovida pelo governo militar. Os colonos abandonaram seus lotes e mudaram-se para cidades maiores, tanto do sul, quanto do sudeste, quanto do oeste paraense. ocasionando inchaço populacional, grilagem de terras, constituição de latifúndio, devastação, conflito de populações tradicionais e a luta pelo ouro, a corrida pelo ouro, que é simbolizada pela Serra Pelada, o que foi um clima extremamente propício para que o sul, o sudeste e o oeste se tornasse um local desflorprestado, devastado e dominado por uma elite muito produtiva de bens primários, porém extremamente violenta, conforme José de Souza Martins. Nesse sentido, dos planos de colonização dos militares, o Pará tinha cerca de 80 municípios. O ano passado, elevou-se para 143 municípios, com a sua maioria no sul e sudeste. Porém, o oeste do Pará tem sofrido diversos impactos no seu processo de ocupação, com destaque para as regiões de Altamira, Santarém, Abaitetuba e vários outros locais, que associam grandes obras do Estado e a ocupação do agronegócio. Enfim, o século XX é tido como a consolidação da ocupação do Estado do Pará, com fatos significativos, como, por exemplo, o segundo ciclo da borracha, a ocupação do oeste paraense, um destaque para a cidade de Santarém, Altamira, a ocupação das reservas de Carajás, a questão da Serra Pelarda, a construção de várias usinas em todas as regiões do Pará e de projetos como o projeto Jari e o mais famoso deles, o projeto Carajás, que tem a Vale como a empresa de maior destaque. Enfim, esses projetos marcaram o processo de ocupação territorial do Estado, fazendo com que o Estado do Pará fosse ocupado territorialmente no contexto do século XXI. É isso aí, dê um joinha e vamos que vamos! nos vemos! Raios!